Luciene Fernandes, presidente do Instituto Breno aqui em Santo Antônio Jesus. Luciene, em diversos rincões do país, principalmente norte e nordeste, e não é diferente aqui na Bahia, nesse meio de setembro, o tradicional caruru. E na manhã dessa quarta-feira, o Instituto Breno promovendo a entrega de caruru solidário nas comunidades do Multum e Alto Santo Antônio. Como é que nasceu essa ideia aqui no município? Oi, mascarenhas. O Instituto já chegou aqui com essa proposta de trabalhar, fazendo o bem para o próximo. E a gente não poderia... o caruru está na terceira edição. E o momento grave que o mundo está vivendo, vivenciando, que é essa pandemia. E Cosme e Damião foram médicos, pessoas que, além de exercer a função da medicina, ele praticava caridade, porque eles não cobravam aos seus pacientes. Então, não é à toa que Cosme e Damião, ele é patrono dos farmacêuticos e dos médicos. E neste momento que nós vivemos, queremos... não estamos aqui enaltecendo religião. Nós estamos enaltecendo o bem, a prática do bem. Então, e pedindo a Cosme e Damião que proteja a humanidade, proteja os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão na linha de frente, tentando ajudar as pessoas que estão passando por essa grave doença. Então, o Instituto, ele tem uma função de ajudar o próximo. O nosso lema é, ama teu próximo como a ti mesmo. Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou quando esteve aqui entre nós. E Cosme e Damião praticou isso muito bem. Tanto é que ele foi perseguido, porque falava em nome de Jesus Cristo. Eles foram condenados à morte, mas devido a tanto bem que fazia, os anjos, em todos os caminhos que deram para matarem eles, os anjos salvou. E por fim, decapitaram eles. Mas então, o Caruru, porque é uma tradição nossa aqui, do baiano, né? Então, porque na verdade, como o Cosme e Damião, eles... Tanto é que na oração deles falam, vem a minha as criancinhas, né? Então, eles protegiam as crianças. Porque na verdade, o mês de setembro seria para distribuir balas, bombons para as crianças. E mais o baiano, né? Sempre incrementa as coisas, implantou o Caruru. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui, mascarinhas? Levando o alimento, que é o que a pessoa precisa. Possa ser que eu não posso transformar o mundo, mas hoje eu tenho certeza que nós estamos fazendo a diferença. Levando o alimento para as pessoas que precisam. Então, é muito gratificante isso. Aproveitando em sejo, que outras ações dessa magnitude estão programadas até o final do ano? Olha, hoje é tudo muito difícil, está muito difícil. Para a gente conseguir preparar essas marmitas, foram algumas semanas de trabalho. pedindo doações, postando vídeo nas redes sociais. Então, não é nada fácil. Então, a gente não... Eu não tenho como dizer assim, eu tenho uma programação para fazer, para fazer grandes doações. Então, a gente vai fazendo o que a gente pode fazer. Agora, para o mês, vem o mês das crianças, de outubro. Nós temos o projeto Bonecas Encantadas, que algumas pessoas aqui na cidade já conhecem, que nós restauramos brinquedos usados para doar. Nós já temos alguns brinquedos restaurados para serem doados. Eu ainda não tenho, não sei ainda como eu vou fazer essa ação. E aí eu estou vendo uma outra instituição, que é o projeto Sorri, com a doutora Andressa, para a gente fazer uma junção e ver como é que a gente pode fazer a distribuição desses brinquedos. Porque, mais uma vez, nós vamos precisar de doações. Então, é pouco tempo, menos de um mês, pedir doações novamente. Porque aí a gente vai precisar novamente de kits, golozeimas, para poder montar para essas crianças, que é o que a criança gosta, além do brinquedo. E, mais uma vez, a TV SAGE agradece pela sua participação. Eu que agradeço você estar sempre presente nas nossas ações. Eu não posso deixar aqui, mas carinhão, de agradecer aos meus voluntários, que são pessoas muito importantes no trabalho do Instituto, as pessoas que colaboram. Então, eu peço a Deus, peço a São Cosme e Damião, que emane energias positivas e muitas bênçãos na vida dessas pessoas. Que o coração delas sejam sempre solidários. Porque o nosso trabalho aqui tem muita verdade. Eu faço um trabalho em memória de meu filho. Faço tudo com muito amor, com muita dedicação. Então, agradeço a todos que vêm nos ajudando. A meu filho, a minha família, a meu neto, a meu genro, a meu marido. Então, são pessoas que estão abraçando o Instituto, porque a gente, sozinha, não consegue fazer o que está sendo feito. Eu tenho boa vontade, mas eu sozinha não conseguiria. Então, muita gratidão a todos que vêm apoiando, que estão aqui comigo no dia a dia, para que esse trabalho cresça cada vez mais.